Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Alguns beneficiários do Bolsa Família que foram bloqueados agora em maio já estão recebendo aqui a notificação do motivo do bloqueio. Então tem beneficiário aí sendo notificado que vai ficar com o benefício bloqueado por um mês porque alguém da família faltou à escola mais que o permitido. Esse beneficiário aqui recebeu a notificação. Mensagem do governo federal, condicionalidades, bloqueio. Seu benefício foi bloqueado por um mês porque alguém da sua família faltou à escola mais que o permitido em fevereiro ou março de 2024. Para manter o benefício, crianças e adolescentes devem frequentar a escola. Se quiser apresentar justificativa ou achar que houve algum erro, procure o setor do Bolsa Família da sua cidade, código 34. Então gente, esse aqui é o motivo do bloqueio que está sendo apresentado em vários aplicativos aí do Caixa Tem e Bolsa Família. O beneficiário vai ficar bloqueado por um mês, tem outros que vão ficar suspenso por dois meses, vai depender de cada situação. Então é importante você estar verificando. Se você achar que houve algum erro, você pode procurar a gestão municipal da sua cidade ou procurar também a escola em que a criança estuda para pedir a frequência escolar e fazer uma nova atualização cadastral junto ao CRAS. Tá bom, gente? Então verifique o aplicativo de vocês, já comentem aqui no campo dos comentários também. Se o seu foi bloqueado, qual foi o motivo? Deixa aqui no campo dos comentários que é muito importante. Até a próxima e fiquem com Deus!